Boa noite, Renato. Oi, oi, boa noite. Está ouvindo bem aí? Portinha vai ser fechada. Estou esperando fechar a porta aqui para começar a entrevista. O Diego Serra entrou ali agora. E agora sim vai ser fechado o auditório para... Renato, boa noite, parabéns pela vitória. Renato, você já está calculando qual a estratégia imediata que você talvez até já tivesse traçado? Porque o Grêmio, por mais que respeitasse o adversário, sempre conta com a vitória, especialmente em jogos dentro de casa. E cada vez se aproxima mais uma classificação matemática. A ideia para os dois próximos jogos, que é quando pode vir a classificação matemática, é só, no mínimo, em duas partidas. Você já tinha pensado alguma coisa? Vai começar a pensar a partir de agora? O que o Grêmio faz para que, no jogo contra o Bahia, para ser mais específico aqui na Arena, seja o jogo da volta à primeira divisão? Boa noite a todos. Pode ser, mas a gente não pensa, a gente não faz as descontas no momento. A gente vai de jogo a jogo, a cada rodada. Hoje damos mais um passo importante, só que os adversários que estão atrás também vencendo. O importante é que o Grêmio fez a parte dele. E agora nós temos mais um compromisso difícil no próximo sábado contra o Londrina. É lógico que a gente sempre busca as vitórias. Então, não adianta a gente projetar duas vitórias, o Grêmio está na Série A. Vamos pensar no Londrina, procurar buscar um resultado positivo para a gente. ver o que acontece na rodada. E aí sim, após o jogo do Londrina, a gente pode começar a fazer as contas para ver quantos pontos irão faltar para a gente. Mas, no momento, a gente vai de rodada a rodada. Renato, é agora, inegavelmente, o momento decisivo do campeonato, da Série B. E você está recebendo alguns jogadores do departamento médico. O Nicolas entrou hoje. O Nicolas foi um jogador muito importante no decorrer da temporada. O Kahneman voltou no último jogo. Hoje não ficou à disposição. O que eu queria saber de você é, nessa fase decisiva e com esses atletas que estão voltando, como é que se trabalha? Esse é o momento para dar sequência no projeto que você começou aqui, depois da chegada do Roger? Ou recolocar, reconduzir antigos titulares é uma das suas prioridades a fim de agregar qualidade? Pergunto porque hoje nós vimos o Diogo Barbosa está começando um jogo e o Nicolas no banco. E você tem outras opções aí também que estão voltando. Eu acho que o mais importante de tudo é os jogadores estarem saindo do departamento médico. E isso me adianta bastante, porque eu tenho mais opções. Independente de quem começa a partida, o importante é ter essas opções no banco. No momento que sai um jogador que começa uma partida, entra outro e o time não tem o prejuízo. Então, é isso o importante, principalmente nessa reta final do campeonato. Nós temos apenas o Jonathan, que infelizmente machucou no último jogo, e o Ferreirinho, se eu não me engano, só os dois no departamento médico. Então, quanto mais opções eu tiver, melhor. Não importa quem começa a partida, não importa quem entra durante a partida. O importante é o Grêmio buscar os pontos necessários para voltar para a Série A. Renato, o Lucas Leiva, agora no final do jogo, ele disse, falou do posicionamento dele, e ele disse que quando ele saiu do Grêmio, ele era um jogador que chegava mais na área, na Europa, por circunstâncias de clubes, ele mudou um pouco a característica, e disse, esse posicionamento agora é mérito do Renato. Queria que você falasse sobre como é que foi para reencontrar esse posicionamento do Lucas, e como é que foi o trabalho que você fez com tão pouco tempo, e esse crescimento que ele apresentou agora nos últimos jogos. Ele ajudou bastante, né? Um jogador dinâmico, apesar da idade dele, é um jogador bastante inteligente, onde ele jogando de volante, nós temos que ter esses jogadores que jogam a frente, sabem se movimentar, por isso que eu coloquei praticamente mais avançado à frente dos nossos dois volantes, chegando mais próximo do Diego, do Elkson, qualquer um dos dois que estiver jogando, e ele tem uma inteligência muito grande no momento que ele sente a jogada pelos lados e entrar na área, que eu gosto muito desse meio. Era uma coisa que cobrava muito, inclusive, do Jean-Pierre. Nessa posição, esse jogador tem que pisar na área. Então, cobrava muito do Jean. E ele sabe muito bem fazer isso. Tanto é que ele está fazendo os gols, está criando, está chegando na área. É um jogador que ajuda também bastante fazendo o quinto homem no meio de campo. Então, é importante o posicionamento dele. Mas eu achei o posicionamento dele justamente pela inteligência dele. Renato, boa noite. Eu queria reforçar sobre o Diogo Barbosa, sua escolha para ele ser titular, os motivos, a avaliação do jogo dele também, acabou dando uma assistência. Um jogador que a torcida não gostava muito, ou não gosta muito, enfim. E você, dentro desse perfil também, de recuperar atletas, queria que falasse sobre ele, por favor. Não só o Diogo, o próprio Thiago, o Lucas, alguns jogadores que a torcida não estava muito satisfeita. Eu quero saber do passado. Quando eu cheguei, eu falei que o torcedor tinha que abraçar o grupo no Grêmio. E o torcedor abraçou. O Diogo vinha jogando com o Nicolas, estava machucado. E ele vem jogando muito bem. Tem dado assistência, tem jogado bem, tem criado. E é importante ter esses jogadores na mesma posição. O Nicolas vem voltando da mesma forma que o Kahneman. A gente deu uma segurada no Kahneman, porque o Kahneman estava há muito tempo sem jogar, a mesma coisa que o Nicolas. Era muito arriscado fazer em dois jogos em cinco dias, fora a viagem muito cansativa que a gente teve para São Luís. Mas não importa quem joga. Os dois estão bem, os dois são muito bons jogadores, independente de quem comece uma partida. Eu acho que o objetivo mesmo. O objetivo é a gente buscar o que o torcedor quer, o que o clube quer, que é a gente voltar para a primeira divisão. Então, o Nicolas está voltando, o Diogo está muito bem. Tem ganho com isso, principalmente sou eu, que eu tenho as duas opções. Renato, em relação ao próximo jogo, o Grêmio teve uma logística que você mesmo disse que ficaria muito complicado levar todo mundo para São Luís do Maranhão. E aí você preparou muito para o jogo de hoje. E a gente viu que deu certo. O Grêmio conseguiu jogar bem, não correu riscos na partida, decidiu o jogo ainda no primeiro tempo. Mas agora fora de casa, porque o aproveitamento do Grêmio em casa, ele coloca o Grêmio em uma condição muito boa. Mas fora ainda, o Grêmio não deu uma resposta tão boa. Como preparar o time para, de repente, voltar a vencer fora de casa? O último jogo, praticamente, a gente jogou com os garotos, e eles estiveram muito bem. Infelizmente, nós tivemos dois erros infantis, onde ocasionaram os dois gols do adversário. Mas tem que respeitar sempre o adversário, o adversário também contra o Grêmio busca alguma coisa. Nós temos esse próximo compromisso contra o Londrina. O importante é que está todo mundo agora à disposição. E é uma viagem que não é longa, apesar que a gente tem que ir a São Paulo para depois voltar para Londrina, mas não é tão cansativo assim. Todo mundo à disposição. Vamos buscar a vitória. É o que o Grêmio sempre busca, independente do adversário, independente do local, independente de qual equipe que começa, a gente sempre joga para vencer. Enquanto o Londrina vai ser diferente. O que precisa mudar, a gente joga para ganhar, mas o adversário também quer. A gente ter um pouquinho mais de atenção, essa atenção que, infelizmente, faltou diante do Sampaio, onde, com os dois erros nossos, nós damos a chance ao adversário de fazer os dois gols. Então, esse jogo é muito importante, mais importante da rodada, diante do Londrina. Nós temos aí mais uns três, quatro dias para prepararmos a equipe que vai enfrentá-los e buscar o resultado, a vitória. Até porque, depois desse jogo, a gente praticamente vai saber exatamente o que a gente precisa para botar a Série A. Renato, uma característica tua de jogo sempre foi de toque de bola, né? E o Grêmio tinha perdido um pouco disso, desde a queda. E, claro que, circunstâncias do jogo mudam isso também em muitos momentos, mas hoje a gente viu o Grêmio um pouco mais solto, tocando mais a bola. No segundo tempo, o Grêmio não recuou, o Grêmio já estava vencendo e acabou jogando para fazer mais gols. É uma coisa que a gente vê de mudança de atitude no time, mesmo fora de casa. No último jogo, o Grêmio errou por... perdeu por erros próprios, né? Eu queria que tu falasse um pouco dessa confiança, se tu vê que isso tem mudado um pouco também o resultado das partidas. Sim, sem dúvida alguma. Confiança é tudo. Confiança é tudo. E essa confiança, o passo, a gente treina eles, principalmente a parte tática, durante a semana, apesar de não termos muito tempo. Mas eles entenderam muito bem na maneira que eu gosto que eles trabalham, valorizam bastante a posse de bola. E a gente joga praticamente sempre dentro do campo do adversário. Na volta lá de São Luís, nós treinamos praticamente ontem na véspera bastante sufocar o adversário no campo deles. E fizemos isso muito bem, principalmente nos primeiros 25, 30 minutos, onde a gente conseguiu os dois gols. Depois o Grêmio não administrou, não. Nós continuamos tomando conta do jogo, tivemos nossos cuidados defensivos, tivemos muitas oportunidades de fazermos o terceiro gol. Infelizmente não aconteceu, mas em momento algum o Grêmio correu risco. Então isso é mérito dos jogadores também, que eles absorveram rapidinho a minha maneira de trabalhar, até porque eu já tinha trabalhado com a maioria deles. E eles sabem que eu gosto, que eles valorizam bastante a posse de bola, mas com agressividade. Não adianta ficar só tocando a bola aqui atrás. Então é por isso que eu gosto que a minha equipe jogue dentro do campo do adversário, justamente por isso. Renato, o que o Grêmio pode fazer de diferente, fora de casa, diante do Londrina, para vencer, encaminhar o retorno à Série A? Eu penso isso até para dar uma resposta de confiança para o torcedor. O torcedor pode ter certeza que está bastante confiante. Essa confiança que o grupo está dando para o torcedor, o torcedor tem reconhecido isso. A maior prova hoje foi novamente a torcida com a gente. Quando eu cheguei, eu falei que nós iríamos sofrer um pouquinho, mas nós iríamos voltar à Série A. Então, a gente não joga para perder, a gente sempre joga para vencer, mas o adversário também tem seus méritos. Sábado que vem é um jogo duro, uma carninha de pescoço, que é o Londrina, mas pode ter certeza que uma equipe vai estar preparada, até porque, aquilo que eu falei, depois dessa rodada aí, a gente vai saber exatamente quantos pontos a gente precisa para voltarmos à Série A, que é o nosso objetivo. Renato, nesse momento que o Grêmio se encontra, parece que é uma questão de tempo até pela proximidade da pontuação que o clube vem somando nos últimos jogos. E nesse momento, parece que é da natureza humana dar uma relaxada, porque parece estar mais próximo. Como é que tem sido a tua conversa com os jogadores para garantir que eles estejam atentos e não deem bobeira nesses jogos finais, porque agora que está próximo não é o momento de confirmar? Não, não tem bobeira. Se bobeou, vai sair. Não tem. Esse foi o nosso papo hoje. Ontem, hoje na pré-eleição, o presidente até estava presente, que eu cobrei bastante justamente sobre isso. A gente não tem que deixar para as últimas duas, três rodadas. A gente tem que definir logo a subida para a Série A, porque senão as coisas podem dificultar. Eu acho que a maior prova disso são os adversários que estão vindo atrás da gente. Então, não tem que bobear. A cada rodada é uma decisão para a gente. É para o adversário, mas é para o Grêmio também. O Grêmio briga com os adversários na maioria deles para subir para a Série A. A maioria dos adversários que enfrentam o Grêmio é para se manterem na Série B. Então, o nosso objetivo é muito grande. E, em hipótese alguma, eu vou admitir, e os jogadores têm essa consciência, que ninguém vai sentar, vai esperar as coisas acontecendo. Bem pelo contrário, a cobrança tem sido muito grande justamente para ninguém se acomodar. E não vai ser numa hora dessa que um jogador meu vai se acomodar. Pode ter certeza disso. Renato, primeiro, parabéns pela vitória, mas falar em três jogadores específicos. Diego Souza, que é o artilheiro do Grêmio na Série B, o Lucas Leiva, que vem numa evolução desde a tua chegada, e o Edilson, que tomou a vaga de titular. O que tem a dizer sobre a importância de ter três jogadores tão experientes no grupo nessa reta final do campeonato? E três jogadores campeões. É importante você ter numa hora dessa jogadores experientes, jogadores campeões, como eles, jogadores que ajudam bastante do treinador em termos, principalmente dentro do campo, de passar tranquilidade para os jogadores mais jovens, entendeu? E isso é importante. Eles ajudam também o treinador a cobrar dos mais jovens para que ninguém se acomode, porque o objetivo é de todo mundo. O objetivo é de voltarmos à Série A. O próprio Cânimo também está voltando, que é um jogador importante. Nessa reta final, é importante estar todo mundo fora do departamento médio, todo mundo à disposição, sejam os jogadores experientes, sejam os garotos. É importante a gente juntar todas as forças agora para a gente conseguir o objetivo, que é voltarmos para a Série A. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite.